Me dê um conselho aí. Minha mãe sai do emprego, mas agora está encostada dentro de casa e não quer mais trabalhar. Dizendo que ele já trabalhou demais e agora é hora dele descansar e eu trabalhar. O que eu faço? Se ele não quiser ir trabalhar, ature pelo menos dois meses para ver qual é a dele. Se ele ficar sem querer fazer nada mesmo, você vai testar ele. Ele vai falar assim com ele, olha aí fulano, tem um rapaz ali que precisa ir para fazer um bico. Você vai ver logo a intenção dele, que a intenção dele é dizer, amor, eu estou com dor em coluna, estou com dor no joelho, estou com dor na perna, minha mão está doendo. Caia fora. Já viu que ele quer ficar nas suas costas, viu, com sede e touquinha. Fale com ele, olha meu filho, não está dando nada para a gente ficar junto. Vá para a casa da sua mãe. Quem faria, o Matheus, que balança, eu só estava com você até o dia que deu. Agora não está dando mais. Amor, mas eu já te ajudei tanto, já te dei tanta coisa. Deu muitas coisas. Agora você não está dando mais não. Então vá pagar o seu rumo. Se ele não quiser ir, liga para a mãe dele, só não sai da casa não, fica dentro da casa. E manda a mãe dele vir buscar o pacote dela. Pronto. Está resolvido. Ah, mas a mãe dele não vai querer ir lá. Quer? A mãe sempre quer seu filho de volta. Independente. Agora espera primeiro, moleque, pegar os tempos do trabalho e gastar com você. Depois bota para fora. Entendeu? Não vá botando para fora antes de pegar os tempinhos, não. Gente, curta esse vídeo aí, compartilhe. Ou seja, touquinha. Quando puder bater o sininho, touquinha está muito agradecido. Não vá botando para fora antes de pegar os tempos do trabalho e gastar com você.